Já durante a concentração na Praça do Papa, em Belo Horizonte, dava para sentir o clima que seria a carreata. Famílias inteiras se reuniram nesta manhã de sábado para ver a nossa candidata. A festa rumo à vitória estava completa, com a presença do presidente Lula e do vice José Alencar. Na chegada, Dilma reiterou seu compromisso com a educação, meta bem diferente da proposta pelos adversários. Querer atacar o Enem agora é uma forma indireta do candidato Serra atacar o ProUni. Aliás, o partido do vice dele, os democratas, entraram na justiça pedindo para acabar com o Enem. Entraram no Supremo. E isso compromete as oportunidades que 700 mil estudantes estão tendo. Porque é um absurdo acabar com o Enem e dizer que o Enem é eleitoreiro. O Enem é desconsiderar o papel que ele teve nesses anos todos, no sentido de traçar o caminho de acesso das pessoas mais pobres Há uma bolsa que paga todo o curso numa universidade privada de boa qualidade. Em seguida, todos partiram rumo à Praça 7. O percurso passava por 13 pontos conhecidos de Minas, com o Mercado Municipal e a Praça da Liberdade. Na Praça da Rodoviária, a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura entregou em nome de mais de 20 entidades um manifesto de apoio à candidatura da Dilma. Só tenho a agradecer ao governo Lula e a nossa futura presidente, a Dilma, que eu tenho certeza que vai continuar olhando para o povo brasileiro, para os menos favorecidos. Por onde a carreata passava, a aglomeração só crescia. Minas parou para ver os atuais e a futura presidente do país. Depois de mais de 10 quilômetros de percurso, um grande ato público encerrou a passagem da nossa candidata por BH. A partir de agora, nossas bandeiras não podem mais ficar guardadas. A partir de agora, as nossas camisetas não podem mais ficar na gaveta. Agora é colocar nossas camisetas, nossas bandeiras e ocupar Minas Gerais, ocupar Belo Horizonte. Eu já vi, já vi gente de Minas Gerais, gente importante como o Zé Alencar, que virou uma frase que é uma frase simbólica. Dilma Rousseff é a única oportunidade de Minas Gerais voltar à presidência da República, agora em 2010. Dilma Presidente. Para o Brasil seguir mudando. Para o Brasil seguir mudando. Obrigado.